Música 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 O VLT talvez seja o transporte mais indicado para quem deseja ir de transporte público ao Museu do Amanhã. Sugiro então a linha L3 Praia Formosa e desça na Parada dos Museus. Música Lembrando que o Museu do Amanhã fica localizado na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro. Agora pega o bloquinho e anota aí os preços e horários de visitação. O museu funciona de terça a domingo das 10h às 18h com a última entrada às 17h. Agora pasmem vocês, todas as terças-feiras o Museu do Amanhã funciona de forma gratuita, porém há um controle interno sobre o limite de pessoas que podem visitar o local. Nós não temos acesso à maneira como esse limite é pré-estabelecido. Então se você deseja arriscar, recomendo que vá bem cedinho. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 meia entrada. Então vamos lá, bem-vindos ao Museu do Amanhã. Esse daqui é o hall de entrada e nesse vídeo iremos mostrar tudo pra vocês na íntegra. Música O Museu do Amanhã é um museu de ciências diferente. Trata-se de uma narrativa sobre como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos. No segundo andar do museu, o público percorre uma narrativa multimídia estruturada em cinco grandes momentos. Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhã e Nós. Música Vamos conhecer agora o Antropoceno, momento central da exposição. Essa exposição apresenta o momento em que nos encontramos hoje, a época dos humanos. Somos bilhões de pessoas no mundo e continuamos nos multiplicando. Sabemos que não existe hoje uma região sequer que não seja afetada direta ou indiretamente pelo conjunto de atividades humanas. Na exposição, seis totens com 10 metros de altura trazem conteúdo audiovisual sobre como moldamos o planeta e as mudanças climáticas extremas. Música 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 Nessa experiência, o visitante vê cerca de 180 fotografias da Terra em grande ampliação. E com base nessas fotografias, o visitante tem uma visão unificada da Terra. Ela é vista não só em sua forma fragmentada em países e continentes, mas como um astro único. Olha aqui, Felipe, Tia Adriana, olha aqui. Música 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 Aqui é maneiro A CIDADE NO BRASIL A exposição Cosmos aborda a ideia de que somos feitos da mesma matéria que as estrelas Agora convido a vocês a assistirem um vídeo onde seremos levados a examinar o passado Entender as várias tendências da atualidade e imaginar futuros possíveis Tudo isso analisando o nosso meio ambiente e a maneira como nós seres humanos o modificamos Essa aqui é uma experiência imensiva porque vai ser projetado nas paredes E a vontade de se puder sentar no chão certo Só reforço que não é permitido retirar a máscara dentro do museu nem para tirar foto E se for em tirar foto, ficou você em flash Se alguém quiser sair da sessão, sai filmar essa foto Boa sessão Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.